6 horas e 52 minutos eu começo esse bloco com uma notícia nada boa viu eu sou motorista e olha os motoristas de todo o Brasil fiquem em alerta na última sexta-feira a Petrobras anunciou mais um aumento no preço do combustível nas refinarias a gasolina teve aumento de 5 centavos e o diesel 9 centavos olha isso faz uma diferença no bolso viu segundo a estatal repasse ou não do aumento para os consumidores finais fica a critério das distribuidoras e postos lembrando que no dia 19 agora de setembro o aumento se justificou por conta do ataque a instalações petroleiras na Arábia Saudita o que provocou aí uma disparada no preço do barril de petróleo em torno de 19% no mercado mundial haja bolso para comprar gasolina né a gente tem que economizar muito agora porque esses cinco centavos e esses nove centavos fazem como eu disse uma grande diferença essa semana os professores da Universidade Federal do Amazonas devem fazer aí dois dias de paralisação né a gente vai saber um pouco mais sobre esse assunto ao vivo com a Bárbara Mitoso que está de volta comigo na tela do 6 horas olá novamente Bárbara Olá novamente Mariana olha só vão ser os dias 2 e 3 de outubro né 48 horas aí de greve e essa greve Mariana ela é nacional nacional né não só o estado do Amazonas mas outros estados também vão aderir aí essa greve e eu tô aqui com o professor Marcelo Valina que vai falar um pouquinho sobre essa greve a motivação dessa greve que é dos professores é unânime né professor muito bom dia estamos ao vivo no programa 6 horas notícias bom dia Bárbara bom dia ouvintes nós estamos organizando uma greve nacional como a Bárbara falou de 48 horas na perspectiva reconstituição do orçamento público para educação e para as políticas sociais em geral e que visa de certa forma já amar a atenção do governo e da sociedade principalmente para um modelo de universidade que está tentando se implantar que visa a privatização da universidade como o ministro já falou e nós temos em geral é a tentativa de privatizar e fazer das universidades públicas empresas o que é uma lógica bastante controvertida digamos assim e a greve vai ser em todos os campos da Universidade Federal do Amazonas todos realizaram assembleias em Benjamin Constantino em Maitá Parintins e Itacoatiara e Quari e será 48 horas com atividades no dia 2 nós faremos uma assembleia comunitária aqui 9 horas no Instituto de Ciências Humanas e Letras que atualmente é fixo e nós no dia 3 faremos uma mobilização na entrada do campus em conjunto com outros institutos federais com o IFAM principalmente muito obrigada professor olha só Mariana então é isso né os professores vão fazer essa greve essas atividades para chamar atenção aí do poder público com relação a educação as universidades federais volto com você obrigada Bárbara a gente espera que os estudantes não possam ser prejudicados né eu vou para o Manacapuru porque nesse final de semana aconteceu a sexta cavalgada do bem para ajudar as crianças aí com deficiência física né de várias entidades carentes da cidade vamos ver como foi Cavaleiros e Amazonas de Roraima e do Amazonas participaram do percurso na rodovia Manoel Urbano no município de Manacapuru o evento foi voltado para a solidariedade É um momento único né e é sem explicação é muito gratificante poder estar aqui e é um momento sensação melhor ainda não vi Esta foi a sexta edição cavalgada Antônio da Macena o objetivo desse evento é arrecadar recursos para as instituições filantrópicas a PAI e a SEM Alcinésio conta como iniciou essa ideia da cavalgada entre amigos do município de Manacapuru Bom, essa brincadeira surgiu de uma, lógico de uma brincadeira para quem gosta de cavalo né e nós resolvemos fazer uma cavalgada né e depois disso foi surgindo, crescendo né e hoje está nessa coisa monstruosa que nós dependemos que vai crescer muito mais No local houve apresentações musicais, rodeios e várias comidas típicas da região Dona Silvia é mãe de uma aluna da PAI e diz que ações solidárias como esta tem ajudado muita gente É importante porque na crise que nós estamos tendo ultimamente as pessoas, eu ainda acho assim que as pessoas ainda tem um coração muito bom porque ainda estão ajudando, tem pessoas que tem necessidade especiais que não podem sair de casa Mas tem pessoas daqui mesmo do município que vão lá, dão ajuda, então essa programação que está sendo feita aqui é muito bom O público teve entrada gratuita, a cavalgada encerrou com queima de fogos e apresentações dos peões na arena Não foi só no interior não, aqui em Manaus também teve cavalgado e o governador Wilson Lima lançou aí nesse domingo a 41ª exposição agropecuária do Amazonas, a Expo Agro Quem não gosta da Expo Agro é muito bacana né, a estimativa é de 200 expositores né, que 200 expositores participem aí entre empresas do setor de alimentos, bebidas, expositores de animais, de agricultura familiar, ambulantes né Promovendo uma movimentação financeira que deve ser superior a 30 milhões de reais A Expo Agro já começa depois de amanhã viu gente, na quarta-feira dia 3 de outubro e segue com programação até o dia 6 de outubro lá na área externa do Centro Universitário Newton Lins E o que é melhor, com entrada gratuita O que você quer da Manaus para o futuro hein, muita gente mandando vídeo né, que coisa bacana, vamos ver? A Manaus do meu futuro é um lugar com mais infraestrutura, mais lugares de lazer para a população e mais investimentos na educação Manda seu vídeo pra gente, a gente vai colocar o WhatsApp aí na sua tela, é o 993276649 Esse é o WhatsApp do 6 Horas Notícias, não só pra você mandar suas fotos, mas pra você mandar o vídeo também em formato horizontal Vocês viram no começo do programa que eu gravei o videozinho aqui, já da Manaus do meu futuro, dizendo que eu quero dar Manaus pro nosso futuro E você também pode mandar aí de qualquer lugar de Manaus, do interior do Amazonas, que a gente vai mostrar até o dia 24 de outubro Porque é aniversário, é quando Manaus completa 350 anos, o que você quer da Manaus pro nosso futuro né, conta pra gente Eu já agradeço a sua companhia nessa segunda-feira, nesse início de semana maravilhoso, tá só começando Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana muito produtiva, amanhã às seis em ponto, eu te espero, até lá Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana muito produtiva, amanhã às seis em ponto, eu te espero, até lá Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana muito produtiva, amanhã às seis em ponto, eu te espero, até lá Amém